O que é o Jornal do Viamão? O que é o Jornal do Viamão? O dentista? O dentista são os doces. E essas especialidades aqui tu consegue ter todos os dias? O pessoal vem na manhã às 7 horas, tira ficha e consulta no mesmo dia? Hum, tira ficha e consulta. Então na verdade esse é um posto bastante diferenciado dos demais aqui da nossa região. Nós tivemos outros que não tem médico, outros que estão com outras dificuldades, tu consegue daqui ter um bom atendimento. Agora, Edson, né? Edson, qual é a tua função, Guedes? Eu sou, seria de ferro muito. E tua responsabilidade é pelo posto? É que a coordenadora te pede. Ah, tá bem, tô subindo. Bom, então vamos fazer as tomadas aqui. A gente passa essa informação que eu... Bom, a informação que nós tivemos aqui do auxílio enfermário Edson Cardoso é que no clínico teríamos 27 fichas, o gineco 25 e o dentista 12. Então confere com a tabela que está aqui. Música Música Música